Olá, seja bem-vindo ao nosso site, meu nome é Leandro, eu sou especialista em adoecimento emocional, terapeuta holístico e independência química e eu vou ajudar você a entender um pouco melhor sobre o que você está passando. Quando uma pessoa começa a procurar ajuda em centros terapêuticos ou comunidades, é porque as coisas não estão indo bem. Seja você o dependente químico ou o dependente químico sendo o ente querido seu, com certeza vocês estão vivendo muitos problemas e estão procurando soluções para eles. Vocês estão passando muitas dores e estão atrás de conforto. É muito comum que neste momento as pessoas estejam carregadas de dúvidas e muitas vezes se sentindo até culpadas sobre muitas coisas. E na verdade, ficar procurando culpa nesse momento não é uma boa estratégia. Na verdade, todos os envolvidos, seja o dependente químico ou a família, precisam se focar na solução e não procurar os culpados. Afinal, está todo mundo envolvido e está todo mundo sofrendo e está todo mundo em busca de alguma coisa a mais. Neste momento, muitas pessoas se perguntam se realmente é necessário chegar a esse ponto, ao ponto da internação. Essa doença é caracterizada por despertar alguns comportamentos no qual a pessoa está totalmente preso a eles. Na verdade, tecnicamente são conhecidos como comportamentos obsessivos e compulsivos. A pessoa simplesmente gira em torno daquele padrão de comportamento, daquele padrão de pensamento. Então é como uma prisão emocional da qual a pessoa sozinha não consegue escapar. Portanto, sim, é necessário que haja uma intervenção externa. E ver isso como uma forma de punição para a pessoa ou como um caso de desamor é um grande erro, porque, na verdade, a maior expressão de amor que a pessoa pode receber nesse momento, sem dúvida nenhuma, é esse tipo de cuidado. O cuidado o qual ela sozinha não está conseguindo ter. Ela simplesmente não está conseguindo escolher. O nosso tratamento é embasado em quatro pilares. um psicólogo que vai trabalhar essa área das emoções e um terapeuta que estará acompanhando a pessoa diariamente em atividades, em palestras, em temáticas, que vai levar a pessoa a um conhecimento da doença e a praticar no seu convívio, no seu dia a dia, alguns princípios que são essenciais para que a pessoa se mantenha em recuperação. Você que está passando por esse momento, que é o próprio dependente químico ou um ente querido preocupado com a situação e tem o desejo de interromper isso, pode contar com toda a nossa equipe. Em nosso site, há toda uma linha de consultores que está pronta a atender você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você tiver alguma dificuldade em trazer o seu ente querido para cá, você também pode contar com o nosso serviço de remoção. Além de toda a equipe de consultores disponíveis em nosso site, você também pode contar com esse botão de WhatsApp que colocará você em contato direto conosco. Convido você a inaugurar uma nova fase em sua vida, uma fase de felicidade que há muito tempo vem sendo esquecida. Pode contar com a gente, nossos serviços estão à sua disposição. Muito obrigado e até breve!